Bem-vindos de volta ao VAMOS Jogar Final Fantasy XIX Estamos aqui no Pandemônio e vamos seguir... Você volta pra onde começamos aquela sequência do... Vídeo anterior... Hallimiter... Que eu acho que eu não consigo equipar ninguém, deixa eu ver... Diminui muito a defesa mágica, então... Tô bem equipado com o que eu tô agora... Ok, agora vamos seguir... Se precisar... Seguir todo esse caminho... Já fizemos... Batalhas... Ah... Aqui os inimigos são vulneráveis à petrificação, então... Use o... Sagratanas... Menos esse! Você ainda aqui, filha da mãe... Então... Vamo lá... É... Eu já mostrei essa batalha, mas... Vamo de novo! De preferência matar o cara antes que ele comece a usar... É... Delta Tech... Ops... Tarde demais... Tá... Atrás de volta o Zidane... Eu não tô usando... Jump com a Freya... Porque eu queria... Acabar com... Um deles... mais rápido possível esse não foi possível não consegui matar ele antes tudo bem, aí ele começa a contra-atacar com Delta Tech, mas só você não usar sua maga branca pra curar, pra atacar aqui tá tudo bem Out Freya, Out, que bolado vou fazer o seguinte deixa eu usar o Chakra ou tem outra coisa melhor acho que não, então Chakra até pra mostrar essa habilidade ou mostrei pouquíssimas habilidades do Amaranho é, não recuperou muita coisa é isso ok, bom, a batalha já está controlada uma vez que você matou um deles que aí não vai mais rolar Delta Tech pronto pronto, menos um agora fica bem fácil pronto pronto e vocês notem que antes o Amaran ele nem comemorava nada no final das batalhas mas depois daquela sequência no castelo de Ipsy ele começa a comemorar aí você cura vírus com vacina deixa eu curar o Amaran antes consegui habilidades novas deixa eu ver é, Dispel não tenho nada melhor então fica assim aqui também não tenho nada novo eu aprendi aí também com o Amaran né mas acho que eu não tenho nada pra colocar no lugar peraí, deixa eu ver isso aqui hum não tá bom assim é ok então vamos seguir certo aí aqui temos um pequeno quebra-cabeça e tranquilidade você tem que passar quando não tem luz no... você não pode passar no meio de seja lá o que for que tava com a luzinha isso em 30 segundos mas é tranquilo e de preferência vá pra direita e depois pra esquerda ok marque 3 aqui aí tem uma maneira que talvez seja mais fácil de fazer é... você falha várias vezes aí você começa a mexer naquele elevador via um ATE aí você também pode fazer desse jeito porque... a gente não vai conseguir fazer tudo em uma viagem só quer dizer pegar os itens e seguir pra onde a gente tem que ir não dá pra fazer isso de uma vez só aí eu teria que voltar pro teleport e... é... pegar o caminho certo ou pegar o caminho certo de uma vez e não pegar o item mas eu prefiro pegar o item Soul Blade esse cara o Malboro é vulnerável a... petrificação assim como todos os outros inimigos exceto o Mover você pode aprender Bad Breath com... o Malboro mas eu já... já aprendi já aprendi todas as magias azuis com... o Quina ok eu aprendi Six Dragons os outros aí você vem pra... cá não 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 é... na esquerda é... é o caminho certo pra... seguir em frente primeiro vamos pegar o baú com bastante dinheiro vinte mil nada mal agora vou precisar voltar pra aquele mecanismo e... configurar pra... da maneira certa pra... irmos embora não é que não né ixi peraí ok seguindo mas... acho que não é esse não é outro... ah ok beleza ah... você tem que vir aqui desculpe pela... indecisão desculpe pela indecisão de novo é meio confuso esse lugar eu pelo menos achei certo agora sim não ok seguindo vou voltar pra aquela parte que tinha aquele mecanismo estranho agora configure para... quatro certo certo aí chama o elevador já tá aqui maravilha agora o próximo elevador será que é aqui? não não hum ah não peraí peraí é ok inimigo novo isso também é vulnerável a temporificação então tchau é... tem que subir Eu achei meio confuso Essa parte Mas Tamo no caminho certo, calma Aí se você Se você quiser, você pode É Ficar tentando ir Você vai, 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 aí volta pra sala do mecanismo Aí começa um ATE Aí com esse ATE você pode controlar O mecanismo do Dos elevadores sem precisar voltar tudo Aqui, eu vou equipar outra arma Pro amaranho Maravilha Agora precisamos ir pra onde a gente foi Pra pegar o dinheiro Só que dessa vez Será outro elevador Será Aquele elevador Certo Bora Agora Primeiro de tudo Venha pra cá Pra pegar um item O que é que está? O cara é bem em meio Acho que eu não posso equipar ninguém aqui Ah, talvez na freia Sim, mas eu já tenho essa habilidade Não, 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 não Tira Rubber switch Bem melhor Bem melhor, né Você pode equipar? Não Então é isso Ok, agora vamos voltar Agora pegar o Outro elevador O que vai nos levar Para outro baú Agora o Elevador de cima Acho que não leva pra lugar nenhum Porque precisamos voltar Elevador não Teletransporte Certo Certo Agora Vou pegar outro caminho Pra cá Ok Seguindo Você pega esse elevador Vem parar aqui Primeiro Vamos Por este Transporte Eu estou chamando de elevador É, tanto faz Na verdade Chame do que quiser Mas o O melhor seria Teletransporte Battleboots Agora volta, volta, volta E pegar o Teletransporte De cima Agora Isso aqui é uma parte Meio É Tá um pouco escuro Mas Dá pra ver o caminho Aqui, né Que nos leva Até este Mugo Ok Tá faltando mostrar Um inimigo Mas é Aquele dragão Que a gente enfrentou Com o Acho que Zidane E Garnet, né No No vídeo anterior Só que Diferente da Daquela batalha O inimigo é Vulnerável A petrificação Então Petrifique ele Ok E Mognete Entregar a carta Do Mosmi Do Morrock Uma carta De Morrock Nem pergunto Sobre o que Que é Essa é a minha Primeira vez Usando O Magnete Minha primeira Carta Copo Do que Deverei escrever Copo Que diabos É isso Copo Certo Então é isso Caras Vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos seguir Pro caminho Aqui à direita Enfrentar Uma nova Sucessão De chefes Então Obrigado por assistir E até a próxima E até a próxima